Olá, na aula de hoje nós vamos ver planejamento e controle de estoques e vamos entender como que eles afetam o processo produtivo. Vamos lá? Aqui nós temos as principais funções do estoque, antes da gente entrar exatamente no planejamento e controle, é importante que a gente entenda essas principais funções do estoque. E uma primeira função é garantir o abastecimento de materiais. E essa garantia de abastecimento de materiais, ela precisa ser feita para poder neutralizar alguns efeitos. E que efeitos são esses? Uma possível demora ou um atraso no fornecimento daquele material especial específico. A sazonalidade no suprimento, porque a gente sabe que tem períodos do ano que determinados itens vão ser mais vendidos do que em outros momentos. A gente sabe das datas comemorativas, quando se fala da indústria têxtil, a gente sabe também que tem as estações do ano. Então, materiais utilizados, por exemplo, para produzir roupas de inverno não vão ser utilizados para produzir roupas no verão, né? Então, garantir o abastecimento de materiais é uma função do estoque, uma das suas principais funções, basicamente também por conta dessa questão da sazonalidade. E também para neutralizar os riscos de dificuldade no fornecimento. Então, o que pode acontecer nessa dificuldade de fornecimento? Aquela determinada empresa, ela tem um fornecedor específico para aquele item, mas o fornecedor, por algum motivo, não tem aquele material para poder vender. Então, o controle de estoque, essa função de você fazer uma gestão de estoque, de ter um almoxarifado bem gerido, ele vai trabalhar com essas questões, principalmente em relação a fornecedores. Nem sempre a gente vai conseguir comprar daquele fornecedor que a gente costuma comprar, exatamente pelos motivos que eu já falei, ou ele não tem o item, ou ele está passando por algum problema que ele não consegue adquirir aquele item para poder vender para a nossa empresa. Então, a gente precisa ter o quê? Outros fornecedores. Então, não trabalhar sempre com um só fornecedor, mas com outros fornecedores também para aqueles itens específicos. E aí, a gente vai ver uma outra principal função aqui no quadro, que é proporcionar economia de escala. E o que é a economia de escala? A economia de escala é aquele famoso poder de barganha que a gente tem quando a gente compra muito. Então, quanto maior mais barato, o preço fica menor. Então, eu consigo ter esse poder de barganha quando eu compro numa quantidade muito grande. Eu consigo negociar com o meu fornecedor. Por isso que uma das principais funções do estoque é proporcionar essa economia de escala, por meio da compra ou produção em lotes econômicos, como nós já falamos. E nós temos uma aula específica sobre lote econômico de compras. É importante e interessante que vocês assistam. Também pela flexibilidade no processo produtivo e pela rapidez e eficiência no atendimento das necessidades. E aí, diante dessas principais funções do estoque, é importante que a gente saiba que existem objetivos da gestão de estoque. Então, quais são os principais objetivos dessa gestão de estoques? Isso aqui é importante que vocês guardem. Primeiro, maximizar o nível do serviço ao cliente e também o nível de atendimento da demanda. Por quê? Porque o cliente, ele quer ter o produto na hora, no lugar e com as características certas. Então, o objetivo da gestão de estoque é maximizar esse nível de serviço e conseguir atender na hora certa, no lugar certo e com o item certo, os clientes da empresa. Também um objetivo da gestão de estoque é reduzir os custos totais do estoque. E por último, um outro objetivo aqui que é fundamental da gestão de estoque é proporcionar a chamada eficiência operacional. E essa eficiência operacional, ela precisa ocorrer nos processos de suprimento. Ou seja, a eficiência operacional é o quê? É a empresa, ela ter os materiais disponíveis para que o processo produtivo não pare. Então, o processo produtivo, ele está acontecendo e em algum momento ali vai faltar algum item. O que que acontece? O pessoal lá do processo, da linha de produção, do processo produtivo, entra em contato com o almoxarifado e comunica que determinado item está acabando. Geralmente, eles não deixam terminar ali na linha de produção, não. Eles veem que está terminando, eles já acionam o almoxarifado para que o almoxarifado traga esses itens e que o processo não pare, que aquela linha de produção continue ali sem nenhum tipo de paralisação. Então, uma das funções, dos objetivos aí da gestão de estoque é conseguir, então, manter essa eficiência operacional sempre em alta, né? Sempre, quanto mais eficiente for essa operação do almoxarifado, melhor para o processo produtivo. Tá bom? Então, vamos seguir aqui, que nós vamos ver, então, o conceito, né? Agora, propriamente dito, do tema da nossa aula, que é planejamento e controle de estoques. E o professor Moreira vai falar para a gente que planejamento e controle de estoque é o processo de gerenciar a quantidade de produtos em estoque para garantir o quê? Que a empresa tem o suficiente para atender as demandas dos clientes de forma estratégica. Isso inclui definir itens a serem mantidos, quantidades ideais e quando realizar a reposição. Então, a gente vê aqui, pessoal, que esse finalzinho aqui é muito importante e ele vai mostrar exatamente qual é a finalidade aí do planejamento e do controle de estoque, né? Porque gerenciar, tudo bem, a quantidade dos produtos que estão lá estocados, né? Para que a empresa tenha o suficiente para atender as demandas de forma estratégica. Mas o que é exatamente isso? É definir os itens a serem mantidos, né? Ou seja, aqueles que precisam estar sempre em estoque. Quais são as quantidades que eu preciso ter nesse meu estoque e quando eu preciso realizar a reposição. E isso a gente só consegue fazer como? Com o planejamento. E o planejamento, é muito importante que a gente não esqueça isso. Planejamento e controle são atividades que caminham juntas, né? Eles trabalham juntos. Então, tudo que a gente planejar, a gente precisa controlar. Que esse controle é o quê? É a verificação do plano, né? Do planejamento. Será que o que eu planejei está funcionando? Está dando certo? Eu só consigo fazer isso, né? Verificar se o planejamento está acontecendo da forma esperada. Se eu realizar, então, esse controle. Aqui nós trouxemos uma figura para mostrar aí para vocês como que funciona essa interação entre planejamento e controle de estoques. Então, aqui desse lado, a gente tem o fornecimento de produtos e serviços e os recursos da operação. E do outro lado, a gente tem a demanda por produtos e serviços e os consumidores da operação produtiva. Quem são esses consumidores da operação produtiva? São os clientes internos. Porque quando a gente pensa em produção, a gente pensa lá nos produtos acabados somente. E esses produtos acabados, realmente, eles vão atender a demanda do cliente externo da empresa. Mas quando a gente fala em planejamento e controle de estoques, a gente precisa voltar, se voltar ali para o processo produtivo da organização. E esses consumidores da operação produtiva, quem são? São aquelas pessoas, aqueles colaboradores que trabalham no processo produtivo. São eles que vão precisar ser abastecidos de materiais, de itens, de insumos ou o que for para poder produzir aquele produto que lá no final, chamado de produto acabado, ele vai ser vendido, então, para o consumidor final. Então, aqui, nessa figura, a gente vê esses dois lados. A gente vê a parte do atendimento ao cliente interno e a gente vê também a parte que atende ao cliente externo. Voltando aqui na figura, a gente vê aqui, ó, planejamento e controle de estoque. Ele existe para compensação das diferenças de ritmo entre fornecimento e demanda de recursos materiais. Então, eu preciso saber qual é o ritmo, né? Qual é o período ali, o ponto, o tempo de reposição que eu preciso para poder manter aqueles itens dentro do processo produtivo, né? Quando que eu preciso repor o meu estoque? Será que o tempo de reposição é esse mesmo? Será que a quantidade ideal é essa? Não está faltando produto? Ou eu estou comprando produto demais? Então, planejamento e controle de estoque precisam exatamente caminhar aqui juntos para poder trazer esse tipo de informação para a gente. Identificar o intervalo entre as reposições do produto. A gente faz isso no planejamento e o controle a gente vai verificar se realmente esse intervalo que a gente planejou é o intervalo ideal para a gente repor o estoque ou a gente precisa rever isso, tá bom? Então, aqui fica para vocês o conceito de planejamento e controle de estoques e essa dica, tá? Planejamento e controle trabalhando juntos quando se fala de gestão de estoques. Continuando aqui, a gente vai falar sobre os principais métodos de controle de estoque. Nós vimos que é necessário planejar e também é necessário controlar. Vamos lá, mas como que esse controle pode ser feito? E nós trouxemos aqui esses três principais métodos que tem aparecido mais aí em prova para vocês, tá? Nós vamos tratar a partir de agora de cada um deles separadamente, que é o sistema de duas gavetas, o sistema dos máximos e mínimos e o sistema de reposições periódicas. Vamos falar aqui primeiro do sistema de duas gavetas. É um método muito simples, né? Tanto que ele fala que é o mais simples de controle de estoques e é muito utilizado no comércio varejista de pequeno porte. Revendedores de autopeças também usam muito esse tipo de controle de estoque e é ideal aí para controlar aqueles itens da classe C, que são aqueles itens de baixo valor. Então, como que vai funcionar esse sistema de duas gavetas? E nós temos aqui essa figura para ilustrar para vocês um exemplo, né? Para a gente descrever aí como que isso funciona. Então, a gente vai ter a gaveta A, essa gaveta, ela vai ter dentro dela o estoque normal de atendimento. Então, o processo produtivo, ele está acontecendo e o estoque que está sendo usado é o estoque da gaveta A. E a gente vai ter o estoque aqui da gaveta B, que é o chamado estoque de reserva juntamente com o chamado estoque de segurança. Vai estar aqui na nossa gaveta B. Então, digamos que toda vez que o processo produtivo, né? Então, vou botar aqui o processo produtivo, ele precisar de algum tipo de material, ele vai solicitar para o almoxarifado. O que que o almoxarifado vai fazer? Ele vai tirar esse item da gaveta A e vai mandar para o processo produtivo. Então, toda vez que necessitar, sai da gaveta A e vai para o processo produtivo. Quando essa gaveta A, ela estiver vazia, não tiver mais nenhum item aqui dentro, o que que acontece? O almoxarifado vai entrar em contato lá com o setor responsável pelas compras da empresa. Então, vou botar aqui setor de compras. E vai fazer um pedido. Esse pedido daquele item específico com as quantidades necessárias. Então, gaveta A ficou vazia, o almoxarifado vai lá no setor de compras, faz um novo pedido. Só que, o almoxarifado, ele não vai ficar esperando o setor de compras comprar e entregar esse material, não. Porque senão, o processo produtivo, ele para. Então, acabou o material da gaveta A, faz o pedido para o setor de compras e automaticamente vai para a gaveta B. E quando o processo produtivo pedir o item, o almoxarifado vai lá na gaveta B e vai mandando aqueles itens lá para atendimento do processo produtivo. Quando o material que foi pedido lá para o setor de compras, ele chega, o que que vai acontecer? Todo o material que foi retirado aqui da gaveta B, ele vai ser reposto na quantidade exata que ele foi retirado. E o que sobrar vai vir aqui para abastecer a gaveta A. E aí, então, recomeça todo o ciclo. Foi reposto o que foi tirado da gaveta B, encheu a gaveta A, o processo produtivo continua acontecendo, precisando de itens e volta-se, então, aqui para a gaveta A para tirar o item e mandar para o processo produtivo. Então, a gente vê, pessoal, que é um ciclo, né? E é um método muito simples de controle de estoque para aqueles itens de valor pequeno, tá? E que são de fácil reposição, né? E que não vão... E é uma metodologia bem simples para não deixar que esse processo produtivo, ele pare, tá bom? Então, assim, vocês viram, não tem mistério nenhum. Esse é o sistema de duas gavetas. Agora, a gente vai falar sobre um segundo método, que é o sistema dos máximos e mínimos. Também conhecido como sistema de quantidades fixas. E por que isso? Primeiro item aqui, ele vai falar, ó, que esse sistema de máximos e mínimos, ele é utilizado quando há muita dificuldade para determinar o consumo ou quando ocorre uma variação no tempo de reposição. Pode ser utilizado para controlar todos os itens, sejam os itens da classe A, que são aqueles mais caros, até os itens da classe B, que são aqueles intermediários, e os de classe C, que são aqueles de baixo valor. o estoque, ele vai oscilar sempre entre o máximo e o mínimo, né, por isso se chama estoque, sistema dos máximos e mínimos. E a gente vai ver aqui, ó, o estoque, ele é mínimo quando? É aquela quantidade em estoque que quando ela é atingida, ela determina aquela necessidade de encomendar um novo lote. então a gente tem um estoque todo direitinho ali e ele está sendo usado. De repente ele alcança um nível de estoque mínimo, chegou num ponto em que acende-se o alerta. Olha, a gente chegou numa quantidade X e a gente precisa encomendar um novo lote. Esse é o estoque mínimo. E o que que é o estoque máximo? Ele é a soma do estoque mínimo com o lote de compra que eu preciso adquirir. Então a partir disso se calcula o chamado ponto de pedido. Que é a quantidade de um produto quando ela é sempre que ela é atingida tem que ser gerada esse pedido de compra. Então naquele ponto de pedido é que a gente identificou, olha, se a gente não pedir esse material agora vai dar problema. O processo produtivo ele vai parar. Tá? Então a gente vai ter a seguinte fórmula. O ponto de pedido ele vai ser igual ao quê? Ao consumo médio desse material específico e essa quantidade consumida é por uma unidade de tempo mensal, anual, aí vai depender e esse consumo médio ele vai ser multiplicado pelo tempo de reposição. O tempo de reposição é aquele tempo entre o pedido e a chegada do material mais o estoque mínimo que é aquela margem de segurança que a gente tem para o nosso processo produtivo não parar. Tá? Então esse é o sistema de máximo e mínimo no momento em que o estoque ele vai ficar sempre oscilando entre o mínimo e o máximo no momento que ele atinge o estoque mínimo é aquele momento então que eu preciso fazer esse ponto de pedido. As quantidades desse sistema máximo e mínimo são quantidades fixas então a gente vai sempre quando tiver aquele estoque mínimo digamos que o estoque total ele é 100 quando eu chego mais ou menos ali em 30 né de quantidade daquele material eu já sei que aquele é o momento que eu tenho que fazer o meu ponto de pedido porque eu cheguei no meu estoque mínimo. Tá? Então esse é um segundo método aí de de controle de estoque que as empresas costumam usar. E em terceiro a gente vai ter o sistema de reposições periódicas que também é chamado de sistema das renovações então é de renovações porque é renovação de estoque e sistema ou somente revisões periódicas não é nem reposições né parece até com o nome principal aqui do do sistema mas aqui eles podem chamar também vocês podem encontrar em prova como revisões periódicas então a reposição do material é feita periodicamente em ciclos de tempos iguais que são os períodos de reposição então sempre a cada digamos 15 dias dois meses seis meses vai haver aquele reposição daquele material por isso reposições periódicas nem ciclos de tempo igual iguais e quantidade de material pedida ela deve ser igual a necessidade de demanda do próximo pedido então nunca se deve pedir mais nem menos do material mas sim a quantidade exata correspondente a necessidade de demanda para o próximo período e o sistema é baseado em estoque mínimo ou estoque de segurança para prevenir o consumo acima do normal ou possíveis atrasos de entrega também nas épocas de reposição então a gente vê pessoal que esses sistemas eles trabalham com estoque mínimo estoque de segurança né e isso é uma forma de planejamento e de controle de estoque também né para que não seja a empresa não seja pega de surpresa né de repente está lá acontecendo a fabricação daquele determinado produto e alguém né acende lá um alerta levanta a mão né toca um alarme alguma coisa e diz olha não tenho mais o item é X e esse item X lembrando que é um processo produtivo então ele tem etapas né se falta num determinado momento esse material X ele vai comprometer o próximo é processo né a próxima fase desse processo produtivo porque eu não consigo fazer o que eu preciso fazer com material X e esse material X que seria para um próximo para uma próxima fase daquele processo ele não vai chegar a tempo né então a gente viu que esses três métodos usam estoque mínimo estoque de segurança exatamente para isso para que na hora que estiver chegando naquele ponto acenda-se um alerta e fala olha gente tem que entrar em contato com o almoxarifado com o setor de compras né o almoxarifado geralmente que faz isso entra com em contato com o setor de compras já com um pedido com as especificações e quantidades daquele material para que o setor de compras então faça aquisição desses materiais e aí isso tudo é planejado em relação qual é o tempo que leva para receber esse material para esse material dar entrada no almoxarifado então tudo isso é planejado exatamente para não deixar a linha de produção parar e causar prejuízos né perder principalmente dinheiro né que é isso que as empresas tem maior preocupação é que os seus custos aumentem e que elas tenham de alguma forma prejuízos que vão aí causar uma imagem negativa para a empresa perante os seus consumidores e outros fornecedores também e outros tipos de clientes tá bom então vamos seguir aqui agora fazendo alguns exercícios relacionados ao tema da nossa aula de hoje né planejamento e controle de estoques vamos ver como as bancas têm tratado essa temática nas provas então a gente vai ver aqui uma questão de certo e errado do Sebrasp que vai dizer o seguinte tendo em vista que os estoques são guardados nos almoxarifados e requerem principalmente processos de controle e esses controles de entrada acomodação e saída da área de armazenagem julgue o item acerca de gestão de estoque e almoxarifado e ele fala aqui em um sistema de controle de estoques o momento que se atinge o nível de estoque mínimo é considerado aquele momento mais propício para que sejam feitos o que? os pedidos de compra para então haver a renovação dos estoques isso daqui tá certo ou tá errado pessoal? numa primeira leitura rápida assim a gente até pode dizer que essa questão ela está certa mas aqui tem uma pegadinha tá? essa questão aqui ela tá errada e ela tá errada por quê? porque olha em um sistema de controle de estoques o momento em que se atinge um nível de estoque mínimo é considerado mais propício para que sejam feitos o quê? os pedidos de compras para renovação de estoque então isso daqui ele tá errado porque assim esperar atingir o estoque mínimo para então poder fazer um pedido é muito arriscado isso pode ocasionar paradas no processo produtivo porque vai existir o quê? materiais cujo tempo tempo de reposição não pode ser determinado com tanta certeza então não se pode esperar atingir o nível de estoque mínimo para se fazer um pedido de compra não tá? o correto é esperar que em um sistema de controle de compras o momento em que se atinge o quê? o chamado ponto de pedido é considerado então o mais propício para que seja feito o pedido de compras lá no setor responsável então assim não deixar chegar no nível de estoque mínimo mas sim chegar nesse ponto de pedido porque o ponto de pedido ele é um pouquinho antes do estoque mínimo ele já não chega exatamente a estar já em estoque mínimo mas ele está se aproximando tá? então está errado porque não é atingir o nível de estoque mínimo mas sim atingir o ponto de pedido seguindo aqui a gente vai ter mais uma questão agora uma questão de múltipla escolha que vai dizer o seguinte em um órgão público a administração de materiais e controle de almoxarifado são elementos essenciais para garantir o bom funcionamento das atividades e considerando aí os princípios e as práticas relacionadas a esse contexto da administração de materiais e controle de almoxarifado qual das seguintes afirmativas descreve uma função que é crucial do controle de almoxarifado e aí a gente vai ver aqui cada alternativa letra A diz o seguinte que o controle de almoxarifado visa apenas a organização física dos materiais armazenados sem considerar aspectos de registro e monitoramento de estoque isso aqui está totalmente errado né pessoal porque o controle de almoxarifado ele visa sim a organização física mas ele também vai envolver registro e monitoramento de estoque para garantir a eficiência e a gestão de estoque adequados a eficiência operacional então por isso que a gente estuda o planejamento e o controle de estoques porque não é apenas armazenar na aula que nós temos sobre almoxarifado armazenagem a gente vê isso né que o almoxarifado não é apenas para guardar materiais né tem muito mais do que isso tem toda uma parte de planejamento toda uma parte de gestão e de controle também então letra A errada letra B o controle de almoxarifado envolve apenas a recepção e armazenagem de materiais não sendo necessário monitorar saídas ou realizar inventários regularmente e aqui também está errado não é apenas receber e armazenar materiais precisa monitorar o que está saindo de material fazer periodicamente os inventários para ver se o que está registrado condiz com o que está armazenado né então isso também é gestão de estoque então letra B errada letra C o controle de almoxarifado abrange a gestão eficiente do estoque ok incluindo registro de entradas saídas movimentações internas e manutenção de níveis adequados de estoque tá corretíssima essa afirmativa é a resposta da nossa questão tá sem tirar nem pôr essa alternativa aí falou da função crucial do controle de almoxarifado a gente vai ver agora o que diz a letra D o controle de almoxarifado é exclusivamente responsável por lidar com a distribuição de materiais não tendo relação com a gestão de estoque ou registro muito pelo contrário né o controle de almoxarifado ele é estreitamente ligado a gestão de estoque ou registros como a gente viu né então ele não vai se limitar somente a distribuição guarda e armazenamento ou recebimento de materiais tá então aqui letra C vamos mais ver mais uma aqui questão agora também é outra do Sebrasp de certo e errado que pede pra gente julgar o item no que se refere a gestão de insumos ou gestão de materiais tá e diz que o conceito de estoque de segurança não se aplica a empresa que utilize o sistema de reposições periódicas para o planejamento e manutenção dos seus níveis de estoque e essa afirmativa ela está errada por quê? porque o conceito de estoque de segurança ele é sim aplicável a qualquer sistema de gestão de estoque independente do método de reposição que tenha sido adotado então a gente viu que o estoque de segurança ele está lá nas duas gavetas ele está lá no sistema de máximo e de mínimo e ele também está aqui no sistema de reposições periódicas no sistema de reposição periódica a gente vê que a reposição dos itens ela é feita em intervalos regulares e pré-definidos é uma característica desse sistema de reposição periódica mas estoque de segurança ele é aplicável também nos outros dois então essa questão ela está errada porque ele diz que não se aplica a empresas que utilizam essas reposições periódicas tá bom pessoal então questão errada a gente vai aqui para uma última questão de múltipla escolha que diz que em um processo de gestão de estoque a determinação de estoque mínimo é uma prática essencial para garantir o que? a disponibilidade de produtos e evitar rupturas né rupturas aonde? lá no processo produtivo no caso dos conceitos associados ao estoque mínimo ele pede para a gente marcar aí a alternativa correta letra A o estoque mínimo é calculado exclusivamente com base na demanda diária sem considerar o ponto de reencomenda o que que é o ponto de reencomenda é o ponto de pedido resultando em uma abordagem mais simplificada então o estoque essa alternativa ela está errada por quê? porque tem que considerar sim o ponto de reencomenda o ponto de pedido né ele não é o estoque mínimo ele não ignora isso muito pelo contrário né precisa ter ali um ponto de pedido até mesmo para não se entrar tanto assim nesse estoque mínimo né são coisas que andam ali em paralelo então a letra A ela está errada letra B a fórmula do estoque mínimo inclui a multiplicação da demanda diária pelo tempo de reposição ok adicionando a margem de segurança que é o estoque de segurança para assegurar que o estoque não atinja níveis críticos durante a reposição então isso está correto letra B resposta da nossa questão vamos ver os demais letra C o estoque mínimo ele é fixo e não deve ser reavaliado regularmente pois as flutuações na demanda e no lead time e esse lead time pessoal é o tempo de reposição tá são fatores estáveis ao longo do tempo então aqui errada essa alternativa por quê? porque tanto a demanda quanto o tempo de reposição esse lead time eles são sujeitos a variações sim eles não são fatores estáveis ao longo do tempo isso vai variar em relação a quê? a sazonalidade por exemplo há mudanças no mercado na produção também então usava-se uma determinada tecnologia para fabricar aquele produto veio uma tecnologia mais moderna mais avançada os consumidores estão comprando esse produto agora que está sendo feito com essa tecnologia e não quer mais comprar dessa empresa então a gente vê que são fatores como a própria sazonalidade que acabam influenciando tanto na demanda quanto no tempo de reposição tá então letra C errada por esses motivos letra D a margem de segurança no cálculo do estoque mínimo não é necessária pois a gestão precisa precisa ser ajustada conforme a demanda eliminando qualquer possibilidade então de variação então aqui essa alternativa pessoal ela está errada por quê? porque a margem de segurança ela é necessária sim ela é fundamental para poder lidar com as chamadas incertezas como variações na demanda e atrasos que podem acontecer ali com o fornecimento o fornecedor por algum motivo pode atrasar a entrega daqueles materiais então essa questão aqui a nossa resposta é a letra B aqui nós finalizamos a nossa aula sobre planejamento e controle de estoques espero que vocês tenham gostado façam os exercícios e a gente se vê na próxima aula vamos lá a Obrigado.